Música As informações preliminares que nós recebemos aqui nessa noite, os clientes estavam tranquilos aqui neste restaurante, na avenida Edgar Vinheira no Boa Esperança E de repente chegaram três homens, um deles com a arma de fogo na mão, foi anunciado o assalto e aí tinha um policial aqui, cliente, e aí para se defender ele sacou da arma e atirou contra um dos assaltantes Dois fugiram e esse está com o corpo estendido aqui no chão, aguardando aí a chegada do SAMU para realizar e constatar o óbito, que provavelmente se encontra em óbito já no local Quando você tira a farda, você não perde o mumus público, o policial militar ele tem por dever sempre estar 24 horas operante e em defesa de uma comunidade Então quando ele viu a ação dos miliantes, ele reagiu, é uma ação que é da polícia militar mesmo ou de qualquer policial que está revestido do mumus público, é estar sempre defendendo os interesses da comunidade O assaltante tentou tomar a arma dele, mas ele conseguiu se defender e nessa luta corporal o assaltante foi alvejado e não resistiu aos ferimentos e faleceu aqui no local Segundo o relato dele, ele se recorda que possivelmente acertou 12 esparos Os dois conseguiram fugir? Sim, aí durante a luta corporal ele ficou sabendo que até então ele não sabia da presença de outros assaltantes que estavam na companhia deste que entrou na luta corporal com ele E posteriormente que ele soube, pois este ao ver o comparsa em luta corporal, disparou contra o policial e foragiram do local Ninguém foi atingido aqui a não ser o traficante, o policial, nem clientes Não, a princípio a gente chegou aqui e graças a Deus nenhum das pessoas, nenhum dos clientes, nenhum funcionário ou policial que era vítima do roubo não foram alvejados E aí E aí